Fala galera, ligado aqui no canal do MSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, a inédita classificação do Manchester City para a decisão da Champions League. Vaga é submetida com mais uma vitória, 2x0 em cima do PSG no jogo da volta, após vencer por 2x1 no jogo da ida. Uma classificação inquestionável do melhor time desta temporada do futebol internacional, do futebol europeu. Isso é um fato, não é garantia de que vai ser campeão. Você tem no futebol ali várias particularidades que nem sempre o melhor time vence, mas para mim não resta dúvida que o melhor time desta temporada se chama Manchester City. E acho que a campanha na Champions League deixa isso muito bem claro, muito evidente. São 12 jogos, 11 vitórias, 1 empate, apenas um time entrou em campo contra o City e não perdeu, que foi o Porto no jogo lá em Portugal, 0x0. Então são 11 vitórias, 1 empate, apenas 4 gols sofridos ao longo da competição. Em 12 jogos só sofreu 4 gols e a gente viu um time que tem muita capacidade de se manter fiel ao seu estilo de jogo e dentro do seu estilo de jogo conseguir se impor ao adversário. E aí logicamente a gente tem que falar no Pepe Guardiola, que eu nunca escondi de ninguém, para mim é disparado o melhor técnico do mundo, briga facilmente para ser o melhor técnico da história do futebol, na minha visão. Pela forma como trabalha, pela última grande revolução ter sido bem sucedida, ou ter como expoente do futebol, a última grande revolução do futebol ter como expoente um trabalho do Guardiola. Então acho que ele briga facilmente para estar entre os melhores técnicos do mundo, em todos os tempos, mas muita gente queria fazer parecer que o Guardiola era um fracassado por não atingir de novo a final da Champions League. E está aí, o Guardiola está na decisão da Champions League, depois de 11 anos, chegou a final com o Barcelona em 2011, ganhou do United e agora volta a final com o City, esperando aí para saber se é Chelsea ou se é Real Madrid o adversário. Mas acho que fica muito evidente aí a influência do Guardiola sobre a confiança, sobre a crença no modelo de jogo. Então você vê que depois do 2x1 em Paris, muita gente falando, falta poder de fogo ao City, falta algum centroavante, falta alguém dentro da área. E ele manteve o time do mesmo jeito, da mesma forma, jogando da mesma forma como o melhor, o City jogou ao longo da temporada e dentro desse plano de jogo foi muito bem sucedido. Então o nome do Guardiola tem muito que ser falado pelo trabalho que ele faz com o City. Nessa hora o Bruno Formiga tem razão de pegar jogadores que na mão de outro técnico não teriam a relevância que tem hoje ou seriam questionados, muito questionados na mão de outro técnico e fazerem esses caras brilharem na mão do Guardiola. Tem vários exemplos, Zinchenko que fez um grande jogo, Cancelo que fez um grande jogo, do meio para frente você tem ali Bernardo, Mahrez, o próprio crescimento do Foden, acho que a recuperação do Sterling que agora nessa reta final perdeu um pouco de espaço. Então você tem ali jogadores que são bons, ninguém diz que são ruins, muito pelo contrário, são bons, mas que na mão do Guardiola se transformam. E nessa vitória sobre o PSG que não conseguiu jogar, estou deixando aqui as estatísticas aqui do lado, o pessoal da SofaScore que fornece essas estatísticas aqui, reparem, o PSG finalizou 14 vezes no jogo, 14. Nenhuma foi no gol, o Ederson passou o jogo todo sem fazer uma defesa, 5 foram para fora e 9 foram chutes bloqueados, 9, 9 finalizações das 14 foram chutes bloqueados. O que é chute bloqueado? É aquele chute que você finaliza buscando o gol e no meio do caminho bate em alguma perna do adversário. Então 9 vezes, você vê como o PSG teve uma vida dificultada demais e o grande jogo, o grande lance que retrata isso é uma jogada ainda do primeiro tempo que o Neymar vem costurando, no primeiro tempo? Não, perdão, no segundo tempo, que o Neymar vem costurando todo mundo da esquerda para o meio. E aí ele tenta bater, o Rubem Dias se joga, o Neymar corta para o lado, ele quando bate, tem dois em cima da batida dele, o Zinchenko e o Stones. Então assim, mostrando o foco, mostrando como o City estava compenetrado para jogar, mesmo tendo vencido. E aí isso, logicamente, que está na conta do Guardiola. Além disso, cara, eu queria falar de alguns nomes em especial, tá? Primeiro, o Rubem Dias, quase 70 milhões de euros, muito bem investidos, né? Que zagueiro, um partido espetacular, foi eleito o melhor do jogo pela UEFA. Outro nome que eu quero falar, Phil Foden, jogando muito bem, não tinha jogado bem em Paris, mas jogou muito bem ontem, dando fluxo no jogo, fechando o lado esquerdo para ajudar a marcar. Quando foi ao ataque, trabalhando muito por dentro, como ele terminou o jogo em Paris, jogou muito bem, facilitou várias jogadas, deu assistência para o segundo gol, que matou a partida. Muito bem o Foden, e o Foden é um cara importante, né? O que eu sempre bato nessa tecla é que o City quer produzir, no médio prazo, o City quer produzir praticamente todo o seu time nas divisões de base, investe muito na divisão de base para isso. E ter o Foden brilhando, é a materialização disso, né? O Foden hoje foi construído dentro do City e é titular do time. Tem que falar do De Bruyne, mas que fez um bom jogo, né? É um bom jogo, mas ele pode jogar muito mais, mas fez um bom jogo. O Mahrez com dois gols, não resta nenhuma dúvida. Agora eu queria falar do Fernandinho, né? O Fernandinho fez um jogo gigante, gigante. Foi a novidade da escalação, né? Porque o Guardiola deixou o Rodrigo no banco, colocou o Fernandinho ali no centro da área. E aí a gente viu pela internet aí muita gente escrevendo bobagem, muita gente escrevendo, enfim, né? Querendo pessoas ou que são maldosas ou não sabem o que é a carreira do Fernandinho. Uma carreira de 15 anos de Europa, elogiado por todo mundo. Um grande jogador para a sua posição, né? Dentro do que se espera dele. E aí a gente viu o Fernandinho jogar demais. Botou o Neymar no bolso. A verdade é essa. O Neymar fez uma partida ruim. Uma partida ruim a do Neymar. Neymar não conseguiu finalizar uma bola no gol, alguns chutes precipitados. Mas o Neymar foi desarmado ou perdeu a bola 22 vezes no jogo. Tudo bem que era tudo na bola nele, né? O time do PSG não ajudou. Mas o Neymar foi mal no jogo. É difícil a gente ver o Neymar jogar mal, mas foi mal no jogo. E muito por causa do Fernandinho colado nele. E sabendo ali jogar na boa, na bola, né? Chegando ali. Às vezes ele próprio acalmando o Neymar ou ele chegando. Os dois têm relação aí de seleção brasileira. Então, assim, uma grande partida do Fernandinho. Líder no dia do seu aniversário de 36 anos. Uma grande partida. Eu, por exemplo, escolheria o Fernandinho o melhor do jogo. Mas, enfim, o EFA escolheu lá o Rubem Dias. Está bem entregue também. E aí, assim, a gente tem o City passando para a final. Tem muita coisa para a gente falar do PSG? Tem. Mas eu não vou falar nesse vídeo, não. Nesse vídeo eu vou querer falar mais no vencedor, no finalista, que é o Manchester City. E vai muito forte para a decisão. Ontem o Fernandinho falou sobre... Com o Fred Caldeira sobre isso, né? O repórter da TVT Esporte. Da forma como o time está maduro. O City está maduro para a decisão. Ah, vai ganhar? Não sei. Pode perder. Tanto para Chelsea quanto para Real Madrid. Porque é uma decisão. Um jogo único. Tudo isso. Mas é um time muito maduro. E um time, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, é um time muito maduro. E um time com o foco, com a cabeça, muito diferente, né? Das temporadas anteriores. E por isso, também por isso, está na decisão. Parabéns ao City. Que bom ver um time jogando como o City. E vamos agora esperar a decisão em Istambul. Claro que vai ter vídeo aqui. Vai ter repercussão aqui no canal, beleza? Muito obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.